Oi Pops, também eu joguei a E Parte 2, deixa o seu like, like, like Pops, é Se ele então, abre o vídeo E Pops, esse aqui é um jogo de Miraculous, que o nome dele é E É um nome meio diferente E eu já gravei a parte 1 dele aqui no canal E voltei aqui pra mostrar a parte 2 do resto dos personagens que eu ainda não mostrei na parte 1 Então se você não assistiu a parte 1, vai lá assistir que tá muito legal E ó, eu mostrei um lugar, uma missão secreta Exatamente Ah, então vem, hoje eu vou mostrar Nova York Depois vai viajar pra lá Então ó, começando Eu mostrei a Marinette, o Edward, a Chloe e cada um tem um monte de transformação Então ó, vai lá conferir E agora vamos ver o Gabriel Grest O dono da música tão amada por Belém O que é isso, Belém? É uma música que eu sou viciada de Miraculous Mas nem é bem música, Belém É sim Então fica transformação O Gabriel Grest só tem uma transformação Então vamos transformar Nuru, Dark Wings rise Tcharam Olha só Ó, agora temos a Alia Então vamos lá Alia Ó, ela tem promos Lady Wi-Fi e Renan Rouge Então vamos lá Ó, cabelo bonito Uau Então fica transformação Tcharam Essa é a Renan Rouge Ó, que linda E tem a destransformação também Ó, vamos dar uma giradinha pra gente observar bem Então vamos transformar Ó, pra ver a animaçãozinha Ó lá Agora vamos akumatizar Então, essa é a Lady Wi-Fi Agora com a Alia mesmo Vamos já pra Nova York Aí com a Laila a gente transforma lá Pode ser? Ó, você clica aqui nesse botãozinho E tá aqui, ó New York Eita, Pops Aqui só dá pra transformar na Cosmobug Astro Cat Esquecido desse detalhe Mas tudo bem Então depois a gente volta lá pra transformar na Laila Vamos transformar na Cosmobug E aí a gente já explora aqui Aí dá pra gente voar lá, gente Ó, e temos várias ruas É bem grande, ó É bem bonito Ah não, Belinha Pera pra... Ó, que lindo Uau Essa gravação da Belinha Parece que eu tô lá, não tô? Tá voando, Belinha É um drone mega rápido Ó, ó, ó Que isso? Nossa Tive esmaralho Tá doida, Belinha Ó, que linda Ai Eu gostaria de viajar pra Nova York Ai, tem carro Bora Quer vir de carona, menina? Aproveita Uber grátis Não é nem táxi É Uber grátis Vem, 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 vem Tá Tá bom Perdeu o Uber grátis Rata Tem bastante buraco tampado, né? Que bom que é tampado Rata Mais rápido Mais rápido Que eu lembro que tinha como eu voar dentro Eita Ó que legal, gente Tem que eu mandar mais rápido Eu empurrava antes Tá, mas eu tava de baixo E eu erguia Voava com o carro quase assim Melinha Vamos empurrar ele lá pra frente Então Olha Deu Ai 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 Tá bom Gente É isso Nova York E agora Vamos voltar pro mapa normal Pra gente transformar na Laila Voltei Agora vamos pegar a Aita A Laila não Laila Nossa Tá Belezinha Tá boazinha aqui, né? Que fofinha Só aqui mesmo E ela transforma na Volpina Então bora ver como que ela fica Ó, tem até o colorzinho Então Ó, tamanho assim Peguei transformar Seu Tcharam E essa é a Volpina O mapa ainda é basiquinho Ó, gente Só tem a torre Ponte Aí lá no fundo Tem a escola Tem o mini parque Aqui, ó O cinema Foi ilusão Da Volpina Então, ó Vamos subir aqui, ó Que você sobe na torre Através do verdinho E é por aqui Que fica o lugar secreto Que eu mostrei no vídeo passado Só que Você tem que fazer desafios lá dentro E pra você saber como fazer esses desafios Vai lá assistir o outro vídeo Eita Tá, não sobe mais que isso Que triste Sempre que eu vou em algum mapa de miracles Não sei porque eu foco em subir na torre É interessante, sabe? E se você está assistindo o vídeo até aqui Como prova Se você está assistindo o vídeo até aqui E como um desafio Pra você ir de casa Comenta Hashtag Hashtag Raposa Será que você consegue cumprir esse desafio? Eu acho que sim, né? É bem fácil Ah, e outro desafio aí Ativa o sininho E se inscreve Pra você não perder Nenhum jogo de miracles Que lançar Atualização E muito mais Eu gravo todos os jogos De miracles existentes Na face da terra Dentro e fora do roblox Mas Mas Então vamos trazendo E tchau Vocês Amo vocês Tchau Até o próximo vídeo E se vocês tiverem outros jogos aí Pra eu gravar Outros jogos que vocês gostariam Que eu gravasse Coloquem nos comentários Que eu vou estar gravando Tchau Mua